Olá, diretamente do Escórregos, interior de São Paulo. Seja bem-vindo, bem-vinda. Vamos então ao e-mail de hoje, lembrando a você que gostaria de saber a diferença entre gravação gratuita, que é esta que vai ao ar no YouTube, e gravação privada. Principalmente a diferença está no prazo de espera entre uma e outra. Clique aqui e assista ao vídeo explicativo. Então vamos lá ao e-mail dela, que diz assim. Oi André, tudo bem? Me chamo Ana Carolina, tenho tantos anos. Já, já, completo tantos outros anos. Te escrevo de Paris, na França, bem longe. Estou te escrevendo porque, além de estar amando os seus vídeos, preciso de uma ajuda a mais. Tenho passado por aquele momento de fossa, ouvindo Cher, como você mesmo recomendo. É aquele vídeo que eu tenho, né, como lidar com o Cher da fossa, alguma coisa assim. Com aquela música da Cher, né. Aliás, acho que hoje, as gravações que eu estou fazendo hoje, já é o segundo e-mail comentando desse vídeo. Mas parece que nada funciona. Há um ano atrás, um menino da minha faculdade começou a me mandar mensagens todos os dias. Não estávamos na mesma classe. Às vezes, nós cruzávamos, mas nunca era nada demais. Em julho deste ano, fui fazer um estágio na China. E antes de ir, nós resolvemos sair para tomar um café e começamos logo um relacionamento. Durante um ano, com todas as mensagens dele, eu criei um personagem e tinha expectativas altíssimas com ele. Hummm... Com todas as mensagens dele, criei um personagem. Tá, mas veja bem. É aqui que a gente sempre tem que fazer uma grande distinção. Na filosofia, quando a gente vai falar de fenômenon, o que é o fenômenon? O que a gente traduz como o fenômeno? É a maneira como o objeto se mostra para mim. É a manifestação, a aparência. Então, quer dizer, o fenômeno, quando eu olho para o meu livro, o fenômeno, como ele se mostra a mim. É como eu vejo. Então, ah, eu estou vendo, não é? De capa vermelha, de fundo vermelho, meu nome escrito em amarelo. Isso é o fenômeno, como ele se apresenta a mim, mas pode ser que não seja como de fato ele é. Porque, por exemplo, se eu sou o daltônico, é como ele se apresenta a mim, mas por causa do meu problema de visão, eu estou enxergando vermelho, eu estou enxergando de outra cor, quando na verdade é vermelho, eu estou enxergando amarelo de uma outra cor, quando na verdade é amarelo. Então, o fenômeno é como o objeto se mostra a mim, a partir do que está em mim. Você está entendendo? Então, a gente tem que sempre fazer uma distinção assim. Às vezes, nós estamos carentes. E aí, a gente projeta, a partir do que está em nós, nós interpretamos a outra pessoa a partir do que a gente acredita que seja conveniente para nós. Por quê? Porque podemos estar carentes, porque é o que a gente gostaria que a pessoa fosse, mas, no fundo, no fundo, não é o que ela é. Está entendendo? O livro, ele não tem a capa roxa, mas eu estou enxergando roxo a partir do que está em mim. E não a partir do que ele de fato é. Mas como ele se manifesta a mim, é por causa de alguma coisa que está em mim. Enfim, não vou entrar em todos esses pensamentos filosóficos, que tem alguns filósofos que trabalharam muito nessa questão, a partir da essência, de como o objeto é, mas eu acho que isso vai encaixar aqui nessa questão da idealização. E tem outras situações em que a gente interpreta, não a partir da gente, da nossa carência, a gente interpreta o objeto, o fenômeno, a partir de como ele se mostrou de fato. Então, quer dizer, a outra pessoa mostrou uma coisa e a gente comprou a ideia simplesmente, não porque estávamos carentes, ou por causa de alguma coisa em nós, ou por causa das nossas idealizações. Simplesmente a partir do que a pessoa mostrou o fenômeno, o que ela aparentou. Nós compramos aquela imagem. Só que se não corresponde ao que de fato a pessoa é, então, quer dizer, é aí que vem a ilusão. Quer dizer, ela nos iludiu. Você está vendo que nesse caso, ela nos iludiu, porque ela projetou uma imagem que não correspondia com o que de fato ela era. Só que a gente comprou a imagem, a gente pegou o reflexo dessa imagem, não é? O fenômeno, como ele se aparenta, se apresenta a mim. Diferente de quando nós criamos uma ilusão. Então, nós nos iludimos. Então, aqui, a gente sempre tem que fazer essa distinção. Eu tenho que sempre fazer uma distinção. Eu me fudi. Por quê? Porque eu projetei determinadas características ou porque, na verdade, eu me fudi porque, de fato, eu comprei uma ideia que a pessoa me vendeu, mas que não correspondia ao que ela era. Quando a gente faz essa distinção, por quê? Às vezes, a gente sempre coloca a culpa na outra pessoa quando fomos nós que criamos a ideia em cima dela. Agora, no segundo caso, aí realmente é ruim. Porque a pessoa projeta uma imagem que não corresponde ao que ela é e a gente compra. É aí que a gente fala que a pessoa foi falsa conosco. Que ela nos enganou. Então, aí é que a gente faz essa distinção. Porque tem muita gente que sempre rotula tudo como me enganou, quando na verdade fui eu que me enganei. Certo? Só para fazer essa distinção a partir desse comentáriozinho aqui. É aí que a gente tem que controlar essas expectativas. perceber, percebermos nossa situação para não projetarmos tanto em cima do outro. Mesmo o outro não tendo mostrado. Nem estava envolvida fisicamente e já estava gostando. Imagina quando nos envolvemos fisicamente. Foi uma explosão de amor. Ele foi meu primeiro amor, o primeiro homem que eu me envolvi dessa maneira. Fui para a China durante um mês, nos falamos todos os dias. Quando voltei, voltei mais cedo do que o previsto. Na primeira semana de agosto, saímos muito. Ele me apresentou aos seus amigos. Ele é marroquino. Sua família mora no Marrocos. E ele veio para Paris para estudar. Saímos de casal. Sugestão dele. Várias vezes. E eu me envolvi de uma maneira louca. Aos poucos, ele foi se afastando. E eu percebi, mas não queria acreditar. Ficamos uma semana sem se falar. Eu fui atrás dele. E marcamos de nos ver na casa dele. Depois, mais três semanas sem ele dar notícias. No final das três semanas, eu mandei uma mensagem perguntando se ele não queria fazer alguma coisa no final de semana. Ele topou. Veio na minha casa. Vimos filme. Rimos muito, como sempre. E parecia que a distância que ele tinha posto nunca tinha acontecido. Ele acabou passando a noite na minha casa. E no dia seguinte, veio de novo. Logo depois, estava com viagem marcada para ver a família no Marrocos. Ele foi e me mandou uma mensagem de lá. Quando ele voltou, eu mandei uma mensagem. Ele respondeu. E agora faz duas semanas que está em Paris. Não me procurou. Eu mandei uma mensagem no Facebook. Ele leu e não respondeu. Enfim, me deu o clássico perdido. E sumiu. Me deixando sem saber o que pensar, fazer. E claro, que a fossa foi aumentando com uma angústia e espera de notícias. Eu era virgem e saí da minha zona de conforto para estar com ele. Ele simplesmente sumiu. Eu entendo. Talvez não tenha sentimento por mim. Mas sumir sem explicar nada? Nos conhecemos há quatro anos. Um ano inteiro de mensagens. Quase três meses saindo juntos e ele sumiu? Pois é, minha querida. Infelizmente, tem gente que age dessa forma. Né? E aí a gente tem que interpretar isso aí. Entende? Bem interpretado. Né? Já que a gente muitas vezes cria a idealização em cima de coisas que não existem. A gente tem que também saber interpretar a partir de coisas que estão acontecendo. A gente tem que saber interpretar muito bem. Pô, tudo isso e some desse jeito? Então, sumiu. Então, é porque não tem mais sentimento, né? Não quer mais estar comigo. Porque se quisesse, concorda? E ia estar correspondendo a tudo isso. Não está. Ah, André, que horrível. Então, é aí que a gente encara. Eu não estou dizendo que é fácil. A gente sofre. É o sofrimento. Traz tristeza, traz angústia. Só que a gente entende que a gente vai passar por essa. E quanto mais a gente encarar. Mil vezes encarar isso, do que lá no fundo ficar pensando, amanhã ele vai vir me procurar, amanhã ele vai perceber que... Não, não veio. Não veio. Sabe? Chegou ao ponto de eu mandar uma mensagem no Facebook, visualizar e nem sequer responder. Ou seja, não está nem sendo digno, né? De vamos conversar, ou não dá mais. Não teve essa hombridade, né? Essa dignidade aí de finalizar com decência. E quando a pessoa não finaliza com decência, nós finalizamos então. Porque nós não podemos perder nossa dignidade. Ela não agiu com dignidade, mas eu não posso perder a minha. Então, eu finalizo. Não estou dizendo que é fácil. Mas aí a gente finaliza. A gente põe um ponto final, ao invés de ficar criando tantas expectativas de que então amanhã ou depois a pessoa vai voltar. E aí a gente começa naquele processo que não nos deixa livres. Não nos deixa seguir. Porque a gente fica sempre esperando o quê? Temos vários amigos em comum. Segunda volta às aulas. Vou me encontrar com ele com certeza. Várias vezes ele me disse que tinha muitos problemas, que não conseguia se envolver com ninguém, nunca tinha namorado, que se autodestruía, já se envolveu com drogas, muito álcool. Eu sou completamente o oposto. Geração saúde, esportista, enfim, somos muito diferentes. Mas a paixão veio mesmo assim, sem saber como explicar. Eu não sei o que fazer. Aliás, eu não tenho o que fazer. Apenas seguir minha vida, mas tenho doído muito. Minha querida, sim, a gente tem que seguir apesar da dor. E quando a gente encara tudo isso, encara o que aconteceu e que a pessoa nem com respeito agiu para conosco, isso na verdade, ao invés de a gente se vitimizar, sabe, e se colocar mais para baixo, a gente usa isso como combustível. pô, fez isso, não teve nem a sensibilidade de agir com decência em relação a mim, isso tem que servir, na verdade, não como desestímulo, mas como estímulo para que, então, eu siga, apesar da dor. Esse foi o jeito dele me dizer que acabou tudo? Pois é, infelizmente foi. Né? Infelizmente foi. É o jeito que a pessoa tem, né? De dizer que acabou tudo. É dessa forma. Você vê que coisa? Todo mundo tem direito de terminar? Sim. Mas a maneira como se termina, as pessoas deveriam pensar um pouquinho, né? Gente, inscreva-se. Fico aqui aguardando a sua inscrição. Participe de todas as sessões aqui no canal, as playlists. Lá na página inicial do canal tem as playlists. Clique lá no sininho para você receber a notificação dos vídeos. Muito obrigado. Me siga nas redes sociais, Facebook, Instagram. Um beijo no coração e, é claro, um forte abraço. Transcrição e Legendas Pedro Negri